Vamos lá Este convite que está em sua mão Curtindo a vossa lua é uma grande emoção Estar na vossa lua é uma grande curtição Quando vejo minha gata põe a mão no coração E você, aí você não quer saber quem é A minha gata que eu não posso esquecer Porém estou bebendo uma curva muito boa Porém estou sabendo que ela anda numa rua Sou o Reginaldo, curta a vossa 1, curta a zona oeste, zona norte, zona sul Me convidaram pra uma festa, no clube da cidade, conheci uma garota Com 15 anos de idade, o nome dela na mente já estava gravado Quando percebi, já estava apaixonada, apaixonei de repente Como se fosse uma ilusão, mas isto não importa, o importante é a paixão Desde o convite que está em sua mão, curtir na vossa 1 é uma grande emoção Estar na vossa 1 é uma grande curtição, quando vejo minha gata, põe a mão no coração E você aí, você não quer saber quem é a minha gata, que eu não posso esquecer Porém, estou bebendo uma culpa muito boa, porém, estou sabendo que ela anda numa culpa Sou o Reginaldo, curta a vossa 1, curta a zona oeste, zona norte, zona sul Me convidaram pra uma festa, no clube da cidade, conheci uma garota Com 15 anos de idade, o nome dela na mente já estava gravado Quando percebi, já estava apaixonada, apaixonei de repente Como se fosse uma ilusão, mas isto não importa, o importante é a paixão Sou o Reginaldo que acabo de chegar, tá, 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 não sou o Reginaldo que acabo de inventar Esse rap foi feito na maior dificuldade, por isso eu falo na maior sinceridade Tudo que eu quero, eu consigo fazer, por isso eu tenho muita força pra viver Falamos das festas, tá, não sou o Reginaldo que acabo de chegar, tá, tá, não sou o Reginaldo que acabo de inventar Esse rap foi feito na maior dificuldade, por isso eu falo na maior sinceridade Tudo que eu quero, eu consigo fazer, por isso eu tenho muita força pra viver É isso aí pessoal, falei Se gostou aí, ó, dá um joinha